Fala galera do nosso canal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Fabrício Pachalocchi. Eu sou treinador de atletas de fisiculturismo e hoje trouxe aqui meu irmãozão e parceiro de treino, o Wellington Nescau. Muita gente sempre comenta nos vídeos, Pacho, deixa aí pra gente o treino de peito, deixa aí pra gente o número de série, especifica melhor pra gente o que vocês estão fazendo. Então agora a gente vai começar uma série, onde a gente vai mostrar todo o nosso treino, a divisão de cada grupo muscular, número de série, número de exercícios e detalhar pra você exatamente como tá o nosso treino. Então, se você tá chegando agora aí, acompanha esse vídeo até o final, a gente vai detalhar certinho pra você, também utilizando o seu treino e eu quero fazer um desafio. Pega a nossa sequência e faz por quatro semanas e depois você comenta pra gente como que foi. A ideia aqui é a gente mostrar estratégias diferentes, coisas pra você acrescentar no seu treino e você também tem resultado. Então hoje a gente vai começar com o treino de peitoral, vamos lá conferir nosso treino de peito, número de exercícios, estratégia de intensificação que a gente vai utilizar e eu espero que ajude você. Então é o seguinte pessoal, a gente já aqueceu, o nosso primeiro exercício vai ser o voador, a gente vai fazer aqui uma pré-exerção de peitoral antes de ir pros exercícios biarticulares. Então, vamos observar a técnica de execução do Nescau, vocês vão ver aí, deve estar sempre ombros em adução, tentando manter as escápulas encaixadas, o máximo de contração de peitoral, fazendo sempre esse pico de contração em cada repetição. A gente fez aí três séries de aquecimento, vamos fazendo progressão de carga, uma série a gente foi ali até a falha, depois mais uma série um pouquinho mais pesada, a gente não chegou a falha total, e agora nossa última série, então a gente vai com uma carga maior, tentar chegar a falha e depois colocar mais dois drop set pra tentar buscar aquelas repetições a mais. vamos lá, pico de contração, um, dois. Isso, aceleração na subida, controle. Veja lá a técnica de execução, ombro lá atrás, esmaga Nescau, boa, vem, bora, ótimo, vem, esmaga, segura, forte, esmaga, boa, três dessa, vem, finaliza, esmaga, um, vem, vem, esmaga, dois, bora, vai, 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 dá mais um Nescau, mais um, mais um, aí, baixa aí cerca de 30% da carga e continua. boa, 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 forte, quatro, três, dois, e, vem, 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 soltou, mais uma redução de cerca de 30% e continua. bora, bora, quatro, três, duas, vamos, dá mais um Nescau, mais um, mais um, aí, então, finalizado o nosso primeiro exercício, Nescau já no Pump, então agora, né, depois de três, quatro séries, pelo menos uma das séries, pessoal, até a falha, e daí joga o drop para buscar o máximo possível, tirar o máximo possível. Então, vamos lá, agora, nosso segundo exercício, a gente vai fazer um supino, a gente vai utilizar essa máquina articulada, se você não tem essa máquina articulada, né, poderia ser uma outra boa máquina, que você tem à disposição, se você não tiver, faz o supino reto na barra, tá, vou sugerir o na barra nesse momento, porque aqui a gente vai usar o Rest Pause, e o Rest Pause com o Alter, acaba sendo um pouco perigoso, ali é muita instabilidade, então, eu acho que vocês vão ficar mais seguros na barra, ou, de preferência, numa máquina, beleza? Então, vamos lá, nosso segundo exercício, supino reto. Então, o nosso pino reto na barra, a gente vai utilizar o Rest Pause, e o Rest Pause, Nescau vai até a falha, falhou, cinco segundos de intervalo, continua até a falha, falhou, mais cinco segundos de intervalo, e vai até a falha, então, a gente vai fazer dois Rest Pause. A gente fez uma progressão de cargas, então, ali está com 60 quilos cada lado. A gente começou com 20, o importante é que ainda dá uma boa aquecida, porque por mais que a gente fez uma série pesada no voador, o triste ainda não está bem aquecido, a gente vai trabalhar o ombro, de uma forma que agora vai pressionar o press, então, é bom, eu sugiro, fazer novamente uma progressão de carga, aquecer bem, e daí até chegar em uma carga legal. Aqui, a gente fez duas séries até a falha, então, a gente foi subindo até o 40, no 40 a gente não chegou até a falha, e daí a série com 50, a gente fez os dois Rest Pause, e na série com 60, movimentos dois Rest Pause. Dois, três, foi. Teu. Controle, domínio, forte. Forte. bora. Vem. Vai. Três. Segura. Dois. Mais uma, escalvando. Mais, 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 mais. Relaxa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Um, dois, três. Foi. Boa. Domina. Vai. Dois movimentos. Vem. Vem. Vai. Dá mais um. Vamos. Explode, explode, explode. Aí, soltou. Cinco. Quatro. Três. Dois. Foi. Um. 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 Dois. Bora. Um. Vai. Dois, escalvando. Lá em cima, última. Vai. Vai. Vamos. Aí. Solta. Boa. Então, finalizado o nosso segundo exercício. Rest pause. Supino reto com rest pause. Vamos lá. Vamos continuar moendo o peitoral. Bora para o terceiro exercício. Nosso terceiro exercício. Supino inclinado. Com halteres. Atenção para a angulação do banco. Ó. Atenção para a angulação do banco. Deixa um pouco abaixo do que seriam os 45 graus. Então, mais ou menos 35, 40 graus de inclinação. Vamos fazer o supino com halteres. Combinado com o crucifixo. Mais o supino novamente. Então, o que a gente vai fazer? Explorar o tempo sob tensão agora. Então, é importante agora. A carga aqui vai acabar caindo. Mais três séries. As três, a gente vai buscar a falha. Então, a gente vai fazer o supino. Falhou. Mais ou menos metade da carga. Para realizar o crucifixo. Falhou. Continua com a mesma carga no supino novamente. Então, a gente vai deixar aí por um minuto e meio. Minuto e quarenta sob tensão. E daí é importante. O intervalo tem que ser menor do que o tempo sob tensão. Então, agora a gente vai explorar o tempo sob tensão. O importante é que durante o movimento também manter o tempo sob tensão. Então, veja. Se o Nescau subir demais, ele vai descansar. Então, ele não sobe tanto. Alonga até o limite dele. E mantém tensionado. Agora, a gente vai aqui até a falha. Boa. Vamos. Bora. Três. Dois. Boa. Soltou. Crucifixo. Bora. Isso. Também. Ele vai alongar e ele não vai subir tudo. Com o alterce, ele subiu tudo e vai descansar. Então, a gente vai... Fica nesse limite articular aqui. Bora. Quatro. Nescau. Três. Dois. E... Supinou. Mesma carga. Ele ia falhar no crucifixo. Consegue arrancar mais algumas assim. Mais dois. Aí. Então, é isso aí. Mais três séries dessas. As três até a falha. E encerrado o nosso terceiro exercício. Nosso quarto exercício agora. A gente vai fazer o crossover. Pensando em porção inferior de peitoral. Então, a gente fez dois exercícios, né? Na porção aqui, mais medial. Não tem como falar que isola totalmente. Mas, acaba ficando mais uma porção medial. Tanto o supino, o voador, quanto o supino reto. Acaba ficando nesse meio do caminho. Lá no inclinado, a gente consegue utilizar, recrutar mais as fibras claviculares. E agora aqui, porção inferior de peitoral. Então, é importante a angulação do cross. De cima pra baixo. A gente vai mostrar a execução nesse cross. Que ele é menorzinho. Se você tem esse cross na tua academia. É interessante que você execute dessa forma. Se você tem aquele cross maior. A forma de execução é um pouco diferente. Se você tem esse cross na sua academia. Volte alguns vídeos pra trás aqui no meu canal. Eu passo um vídeo falando somente sobre o crossover. Sobre a regulagem da altura de polia e execução. E daí você faz a execução que eu falo de cima pra baixo. Pensando em inferior. Então, pra esse cross aqui. Vamos lá, Nescau? Nescau vai tentar simular bem um supino declinado. Fazendo no final aqui o movimento de um crucifixo. Fechando até o final. Lembrando, num supino a gente relaxaria em cima. Aqui o cabo permite contração até o final. Isso. Dá um passinho pra frente, Nescau. Fica mais aqui. Aqui, isso. Ombro lá atrás, peito pra frente. Fecha. Vamos baixar uma lá pra você contrair melhor. Tira uma plaquinha. Fique numa distância ali. Que vocês fiquem um pouco à frente. Mas que permita o equilíbrio do movimento. Isso. Fez a ponte, o arco. Vai. Isso. Sobe o movimento. Sobe. Sobe a longa peitoral. De cima pra baixo. E fecha. Isso. Agora tenta aproximar os cotovelos no final. Boa. Ombro vai ficar. Vem. E fecha. De cima pra baixo. Sobe. Sobe. Alongou. Vem. Esmaga. Contrai. Espreme. Esmaga. Esmaga. Bora. Quatro. Três. Dois. Bora, Nescau. Mais um. Vai. Última, última, última. Isso. É a principal diferença aqui. Ele vai flexionar e vai partir flexionado, estendendo no final. Então, ótimo exercício pra porção inferior. E assim nós encerramos nosso quarto exercício. E agora vamos lá. Último exercício pra fechar nosso treino de peitoral. Nosso último exercício de peito, então. A gente vai fazer a paralela. Não precisa cumprimentar mais. Que incrível. Só foi apontar pro paralelo. A gente já se cumprimentou, pô. Então, último exercício de peito, paralela. Pensando também em porção inferior de peitoral. Interessante aqui pra quem tem deficiência em tríceps. Também já vai ter bastante ação de tríceps. Apesar de o pessoal passar ela mais pra tríceps, a gente tem um ajustezinho aqui. E a gente teve bastante melhora na porção inferior do peitoral do Nescau, que era um ponto que a gente tava dando ênfase. Então, mais duas séries até a falha e finalizou o treino. Bora? Então, o que eu faço? Eu puxo o pé do Nescau um pouquinho pra trás e deixo ele um pouco inclinado. Aqui a gente vai conseguir um pouquinho mais de ação do peitoral pro sementer inferior. Controle. Explode a subida. Controla. Vai. Boa. Vai. Boa, Nescau. Vamos. Quatro. Lá em cima. Boa. Vai. Segura a negativa. Dá dois. Mais um lá em cima. Aí. Boa. Então, é isso aí. Assim a gente encerra nosso último exercício para peitoral. Olha, deu um pump bom, hein? Pegou legal. Boa. Trabalha bem. Então, é isso aí. Agora eu desafio vocês a fazer o nosso treino de peitoral. Coloque aí por quatro semanas na sua sequência de treino. E depois comenta aí nos vídeos se está dando resultado para vocês. Para encerrar agora, Nescau, a gente vai fazer o teste. Seu treino pegou faz dez flexões aí. Vamos ver. Na postura, daquele jeito. Quadril alto. Peito lá no chão. Peito lá no chão, hein? Um. Quadril um pouquinho mais alto. Peito lá embaixo. Três. Quatro. Lá embaixo. Cinco. Seis. Lá embaixo, Nescau. Sete. Bora lá embaixo. Desce. Bora. Aí, ó. Não passou. Se ele não passou no teste, quer dizer que o treino foi bom. Então, no final do treino, o desafio é vocês a fazer o treino. No final, vocês colocam aí dez flexões com boa execução. Boa execução, hein? Capricho na execução. Se você fizer as dez repetição, provavelmente você deixou sobrar energia aí. E você não deu o máximo no seu treino. Beleza, galera? Então, fica a nossa dica aí. Espero que ajude vocês no treino de peitoral. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado.